Artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública a execução das obras do aeroporto regional do Vale do Aço. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a execução das obras do aeroporto regional do Vale do Aço. A presidência registra as presenças e agradecemos também a cada um de vocês que já estão de forma online participando desta audiência. O senhor Eduardo Hein Bernardi, diretor do Departamento de Investimentos da Secretaria Nacional de Aviação Civil, MINFRA, representando o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, ministro do Ministério da Infraestrutura. O senhor Hélio Guerra Borchard, diretor de Transporte Aeroviário, representando a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Representando o senhor Charlaque Marcato, secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. O senhor Fábio Lopes Magalhães, gerente técnico de planos, programas, helipontos e informações cadastrais da Superintendência e Infraestrutura Aeroportuária da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Representando o senhor Juliano Alcântara Noman, diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O senhor João Luiz Teixeira Andrade, diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço. A senhora Gabriela Dias Cardoso, diretora de Comunicação e Relações Institucionais da Uzi Minas, representando o senhor Sérgio Leite de Andrade, presidente da Uzi Minas. O senhor Ronaldo Alexandre Barquete, diretor de Atração de Investimentos do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais. Representando o senhor João Paulo Braga Santos, diretor-presidente do Instituto Integrado de Desenvolvimento Econômico. Senhor Deuselis João Firme, assessor de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais da Senibra. Representando a senhora Leida Roste Gomes, coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais da Senibra. Eu quero registrar também a participação do deputado estadual Bartô. Quero também agradecer as presenças que estão aqui presencialmente do senhor Geraldo Magela Ribeiro, do jornal Vila do Príncipe de Sabará. Quero registrar também a presença do ex-prefeito Célio Aleixo. Essa presidência também justifica aqui as participações aqui dessa audiência. O senhor Frederico Lima, presidente da Aperan, que agradece o convite, mas por ter compromissos que não conseguirá chegar, não conseguiria adiar. Então, diante da importância do evento aí, ele não poderá participar desse momento. Registro também, agradecemos o convite para tão significativa reunião. Informamos que, lamentavelmente, em decorrência de compromissos anteriormente assumidos, não conseguiremos participar. A representante aqui da Vale, Clarice Ferreira, e também do senhor Fernando, secretário, Fernando Marcato, que está em compromissos já agendados anteriormente. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos vocês que dispuseram a participar desta audiência pública. E sobre o aeroporto Vale do Aço, nós temos na região do Vale do Aço, uma necessidade muito grande de melhoria deste aeroporto. Que ele foi construído na década de 70, até mesmo foi projetado pela empresa Usiminas, que até 2016 fez a gestão do aeroporto, assumindo aí os custeios, os compromissos aí de custeio para a empresa, viabilizando aí, viabilizando aí os negócios da empresa, e abrindo também para a população. E nós tivemos uma queda do aço, nós tivemos uma retração na economia, onde a empresa, ela fez a opção de fazer esse repasse para que o Estado pudesse assumir e fazer a gestão pelo Estado. Portanto, dessa época para cá, nós passamos a acompanhar mais de perto o aeroporto. Eu, como deputada majoritária da região, passei a acompanhar mais de perto, diante das suas necessidades de poder ali fazer os reparos emergenciais que tinha que fazer. E um deles era da pista, da parte do custeio também, que o Estado assumir um valor de manutenção, numa época que o Estado estava e está em crise econômica muito grande. Então, nós passamos a acompanhar e fazer esse intercâmbio para que o aeroporto não fechasse. E quando o secretário que assumiu da CEINFRA, o Marco Aurélio assumiu, abriu-se uma oportunidade para que nós pudéssemos aí buscar melhorias, maiores investimentos para o nosso aeroporto do Vale do Aço. Mas, no ano passado, nós tivemos uma surpresa muito grande de fazer esse fechamento do aeroporto, ao qual ocorreu o fechamento do aeroporto. E que, para nós, foi uma surpresa, mas, por outro lado, houve aí o investimento que foi feito, que recentemente abriu a licitação e que já está acontecendo as obras do aeroporto, para que fizesse a recuperação da pista, a pista de voo, que hoje tem cerca de mais de 2 mil metros, essa pista de voo, por causa do produto que utilizava antes, ele era um produto que rapidamente teria que fazer novas recuperações, não era compatível. E hoje está sendo feito definitivamente uma reconstrução dessa pista do nosso aeroporto. Mas a gente sabe que, pela região do Vale do Aço, pela representatividade econômica das empresas que ali estão, que a empresa Senibra, a Aperan, a empresa Usiminas, nós temos que ter projetos maiores para o nosso aeroporto do Vale do Aço. Nós não podemos ficar apenas no reparo dessas manutenções de um aeroporto que foi criado em 1959, que passou a operar em 1977, que tem vários anos, que está a mesma estrutura. Então, o objetivo dessa reunião, senhores e senhoras, é que nós possamos aqui atualizar as informações que hoje existem acerca do aeroporto, do Vale do Aço, de projetos atuais e de projetos futuros. A nossa necessidade hoje, eu falo, que nem é a de hoje, é do ano passado, é de estar mantendo o aeroporto aberto. É de manter, manter a operação. A gente entende aí, os senhores que estão na frente de grandes empresas aí da região, das dificuldades que enfrentam, da perca de recursos que deixa de ganhar e a dificuldade de acesso. Como que nós podemos ir para Valadares para pegar um voo, para poder utilizar esse transporte aéreo. Isso, para a gente, nos traz uma angústia muito grande, sentindo aí a situação que os senhores enfrentam aí. E nós precisamos aí de dar celeridade, celeridade nessas obras que estão ocorrendo e que a gente volte a operar. Ah, mas nós temos aí um cronograma de informação e a gente já sabe disso. Não, nós precisamos de antever problemas que possam ocorrer à frente ou que nos deixam aí numa situação que, às vezes, você perde prazo. Custos disso, como que estão os custos desses projetos. Para que realmente nós consigamos executar essa obra para nós tão sonhada e que possamos aí buscar alternativas de solução para esse aeroporto. Então, o nosso sonho aí, essa parte aí da contratação do plano diretor do aeroporto, a gente sabe que está sendo elaborado, mas está como? Em que pé que está? Isso aí a gente está vendo que tem várias frentes sendo utilizadas, mas nós não estamos aqui fazendo um diálogo comum. Então, a nossa intervenção é mais nesse sentido de podermos aí utilizar cada um com o seu papel e que nós possamos aí trabalhar em prol do desenvolvimento da nossa região. A nossa BR-381, a gente sabe que está hoje com parte dela duplicada e a outra parte com obras paradas, que tem previsão de retomar, mas a gente tem vários meses que estão paradas. Caminhões passando em lugares que estão muito ruins e com graves riscos de acidentes, onde esses caminhões estão aí passando. Então, mal sinalizada e tem trechos das obras paradas. Então, logística no Vale do Aço, hoje eu falo que não tem. Nós não temos logística nenhuma. Nós pioramos a situação de anos anteriores. Então, pioramos por causa do aeroporto parado, por causa desses trechos que abriu obra já há vários anos da duplicação e que ainda não foram retomados. Então, é por isso que a gente está aqui, para que nós possamos encontrar soluções em prol do nosso Vale do Aço. O Vale do Aço, nós temos que defender ele. Temos que defender, buscar solução. E contamos aí com vocês, hoje, nessa audiência pública. Eu quero registrar também a presença do senhor José Anício de Almeida, vice-prefeito municipal de Santana do Paraíso, representando o prefeito Bruno Morato, do senhor Deuselis João Firme, assessor de comunicação corporativa e relações institucionais da Senibra. Registro também a presença da Ana Gabriela Dias Cardoso, diretora de comunicação e relações institucionais da Uzi Minas. E também o Flaviano Gagiato, coordenador-geral da Agenda de Convergência do Vale do Aço. Nós temos duas apresentações. Eu vou passar primeiro para o senhor Eduardo Bernard, diretor do Departamento de Investimento da SEINFRA, da Secretaria Nacional de Ação, via ação civil, aviação civil. Senhor Eduardo. Podemos colocar. Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite, deputado. Dizer que em nome da Secretaria Nacional de Ação Civil do Ministério da Infraestrutura, é um prazer a gente estar participando nessa etapa de recuperação do aeroporto do Vale do Aço. Contando brevemente a história, a gente começou essa parceria entre o governo federal e o governo estadual em 2019, quando foi firmado esse termo de compromisso, número 06-2019, voltado às obras de recuperação da pista de pouso e decolagem e dos pavimentos do aeroporto do Vale do Aço, assim como uma regularização num trecho da faixa de pista desse aeroporto, de modo que a gente pudesse ter mais confiança nas operações e evitar fechamentos constantes para reparos que estavam sendo feitos cada vez a tempos mais curtos, devido à base do aeroporto que uma senhora já colocou. Então, essa parceria foi firmada exclusivamente voltada para essa recuperação de todos os pavimentos aeroportuários, uma recuperação definitiva, são intervenções profundas que causaram a interrupção do tráfico no aeroporto, motivada exatamente para essas recuperações profundas, mas que vão trazer muito mais confiabilidade futura nas operações e permitir a busca pela certificação do aeroporto e a ampliação dos voos com o crescimento da aviação esperado nesse cenário pós-pandemia. Se alguém puder passar o slide, por favor. Então, o aeroporto regional do Vale do Aço, o objeto do nosso termo de compromisso com o Estado é a restauração do movimento da pista de pós-decolagem, das taxas-ways do pátio de aeronaves, nova seleção horizontal das taxas-ways do pátio, o aeroporto e um ajuste na faixa de pís, como eu já citei. Foi celebrado em dezembro de 19, tem uma vigência em 720 dias, a data prevista para a conclusão do instrumento é 16 de dezembro, isso seria como se fosse a data máxima do instrumento, na verdade, o que se prevê é que a obra seja concluída antes desse prazo. Isso aí é o prazo máximo definido em termos de compromisso e pelo andamento da obra, a expectativa é que realmente se conclua antes, eu acho que o Hélio depois vai colocar isso com mais detalhes aí para a gente. O instrumento celebrado é de 13 milhões e 200, sendo 90% da União e aproximadamente 10% do Estado de Minas, já foram repassados 2 milhões e 400, temos um próximo desembolso previsto de 8 milhões e 200, ou finalzinho de julho e início de agosto, e mais 1 milhão e 300 em outubro, o que concretiza o repasse de recursos. Temos um saldo já empenhado de 3 milhões e 100, os demais recursos sairão da lua desse ano das critérias de inversão civil. Em termos de utilização comprovada até o momento, a gente não recebeu ainda os comprovantes do DR, mas a gente sabe que estavam tendo medições, já teve medições de dois meses, e isso é feito normalmente próximo à próxima medição. Então se espera que a Secretaria nos mande esses comprovantes por volta de início de julho, provavelmente. E a situação atual da obra está em execução, a fase de escavação e remoção da camada granular está em andamento, já teve a retirada da escória, que foi o grande causador dos problemas do pavimento atual, é uma escória metálica que foi usada na base, iniciada as obras do muro de contenção. O próximo slide mostra algumas fotos do andamento da obra atual, se puder passar o próximo slide. Então aqui a gente vê algumas fotos da execução das obras, as obras da pista e as obras do muro de contenção para regularização da faixa. Então as obras estão em andamento, e a expectativa realmente é que as obras sejam concluídas esse ano, antes de dezembro, que é o prazo máximo do nosso termo de compromisso. e a Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Administrutura é representante do Governo Federal nessa parceria. Fica à disposição, então, para alguma dúvida, algum questionamento. Foi uma apresentação bem breve, mas basicamente para explicar como é a situação do instrumento, como é a participação do Governo Federal. e a execução da obra, obviamente dita, ela está a cargo do DER de Minas, que é o responsável pela fiscalização do serviço. O Governo Federal atuando nesse caso, primeiro como um aspecto técnico certificador do projeto, que já foi feito lá atrás, e depois como financiador de 90% do valor das obras. Então, com isso eu encerro a minha apresentação e me coloco à disposição aqui durante toda a audiência. Muito obrigado. Agradecemos o Eduardo Embernardi. E agora eu passo a palavra para o próximo apresentador, que é o Hélio Guerra. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Hélio. Seja bem-vindo. Obrigado. da reunião. E agradecer o seu esforço em promover o aeroporto e promover a região em questão. Conforme você já mencionou anteriormente, o aeroporto veio para o Estado em 2016, após a denúncia do convênio com a SAC pela USMinas, e o Estado, para evitar que o aeroporto fechasse, ficasse sem operador, o Estado, apesar de estar em uma crise financeira, ele acabou assumindo o aeroporto, para não evitar que um equipamento público tão importante para a região do Vale do Aço ficasse inoperante. Tivemos alguns probleminhas aí, como o próprio Eduardo já adiantou, alguns problemas que foram feitos em alguma reforma anterior, foi usado a escória de aciaria, na base do pavimento, e essa escória, ao longo do tempo, acabou tendo infiltração, e ela acabou reagindo, então acabou que causou trincas, acabou criando umas lombás no pavimento, e tivemos algumas reclamações da Azul, a Azul chegou a parar em um certo momento, a gente fez uma recuperação emergencial, e para o momento dessa recuperação emergencial, isso foi negociado junto ao ministro Tarcís, ao secretário Rony, o Eduardo acompanhou bem isso, e foi viabilizado esse recurso para fazer uma recuperação definitiva, porque nunca deveria ficar a cada um ano fazendo recuperações emergenciais, uma espécie de recuperação em tapa-buraco no aeroporto. Então, agradeço o empenho do ministro Tarcísio, do Eduardo, que acompanhou todo esse processo, e conseguiu a liberação desse recurso para o Estado, que assim que assinou o termo de compromisso, o Estado correu atrás para fazer o projeto básico. Se quiser até passar o próximo slide, por favor. Então, vou só colocar só o contexto, como a deputada já falou, a pista lá tem 2 mil metros por 45, é uma pista muito boa, tem um TPS e um pátio que são antigos, são da década de 50, década de 60, então um pouquinho já defasado, já para o movimento atual. Se quiser me passar o próximo slide, por favor. Então, aqui só, de novo, o que o Eduardo já comentou, então, dos recursos, são 3,2 milhões, sendo 91% por parte da SAC, e 9% por parte do Estado, que é a contrapartida do Estado. Aqui é a linha do tempo, então, só resumindo o que foi feito, em 2016, março, foi a assunção pelo Estado do aeroporto, e aí a fase dos problemas, as reformas emergenciais que foram feitas, a assinatura do tema de convênio, e a aprovação do projeto básico, acabou saindo em maio, assim que saiu o projeto básico, o DR já assumiu, como ele é parte executora, nesse tema de compromisso, ele fez a licitação, e em 14 de agosto do ano passado, foi assinado o contrato com a consultora. Infelizmente, em função do período de defesa eleitoral de 90 dias, que antes de ser a eleição, não pudemos começar a obra assim que foi possível, então, acabou, pois a liberação do recurso não poderia ser feita durante esse período, somente após a eleição, o que acabou acontecendo em dezembro, recebemos os recursos, só que infelizmente já estava em período chuvoso, e durante o período chuvoso, uma obra em pavimento não seria viável, então, nós aguardamos até o final, se quiser passar para o próximo slide, por favor. Então, esperamos o período chuvoso, isso aconteceu no finalzinho ali de março, e assinamos a ordem de início dia 5 de abril, 5 de abril, o que o senhor já estava lá, e já iniciamos os serviços, a previsão é terminar em até 120 dias, ou seja, nosso cronograma vai até o dia 2 de agosto. Finalizando a obra, aí depois é só buscar a homologação, junto à NAC, das intervenções que foram feitas, conforme o Eduardo já adiantou, a questão de recuperação no pavimento, está sendo reteada toda a base, em toda a extensão da pista, com 15 metros de largura, então, é uma área de 2 km por 15 metros de extensão, além do Taxway, do Pacho de Aeronaves, e está sendo feito também um talude, para poder fazer o ajuste da faixa de pista, que tinha uma depressão em função de um córrego, então, é uma obra também, ou seja, uma montação de terra muito grande, tanto para retirada, como para recuperação. A questão dos desembolsos, então, ainda tivemos duas medições, uma mês passado, e uma acabou de chegar para a gente, então, ainda, como era um valor pequeno, ainda não tinha sido enviado para a SAC, porque tem um percentual, na verdade, para a demissão, para poder enviar para a SAC, para poder fazer a programação da próxima medição. Então, isso é essa semana, ou na próxima semana que vem, a SAC já está recebendo, oficialmente, essas duas medições do DR. Então, só resumindo aqui, o objeto da licitação feita pelo DR, que é o mesmo objeto do termo de compromisso com a SAC, a vencedora foi a LCM, estamos com um valor, data base, de outubro de 2019, de 11 milhões, são vigência do contrato com a LCM, 12 meses, quase que são 120 dias, então, a assinatura foi no dia 14 de agosto, e publicado no dia 17 de agosto. Próximo slide, por favor. Então, eu fiz uma linha do tempo aqui, com algumas fotos, só para mostrar para todos, como que está o andamento, então, a primeira fase foi retirar todo o revestimento, retirar toda a base do pavimento, então, foi um trabalho bem exaustivo, então, basicamente, o mês de abril foi focado nessa parte da retirada. Próximo slide, por favor. Aí, é um vídeo, né? Não sei se funciona. Acho que não. Então, seguindo para a Maia, aí já estamos aí, já com a parte de retirada da base, e a troca de toda a base desse miolo da pista, uma média de mais ou menos um metro de profundidade, então, vocês já podem fazer um cálculo rápido de cabeça, e foram vários caminhões aí para a retirada. Então, toda a searia foi retirada e foi feita uma base com material agregado apropriado. Aí, tem uma foto, lá de frente vocês podem ver que o DF tirou essa foto do helicóptero, só para ter uma noção da extensão, da intervenção na pista. E vocês podem ver lá ao fundo, à direita, onde fica, em cima, onde está sendo a intervenção para ajuste da faixa de pista. Próximo slide, por favor. Aqui já as intervenções em Maia, já colocando um novo revestimento, nova base. E aqui embaixo, vocês podem ver já o início da execução do talude para colocar só no gabião e se ajustar o aterro para a faixa de pista. Próximo slide, por favor. Aqui seria um vídeo também, mas só mostrando como é que é essa questão da nova base. Próximo slide. E aqui, já começando mais a parte de intervenção, saindo da pista, indo para o Taxway e parte da aeronave, referente ali ao torno do passageiros. Vocês podem ver que é um trabalho ali em cima, à direita, da questão do aterro que está sendo feito. É um trabalho também bem complexo, mas que vai ajustar isso para uma futura homologação para noves maiores futuramente. Próximo slide, por favor. E aqui as fotos já são recentes, são da segunda-feira ou de sexta-feira. Não, essas ainda são do dia 8 de junho, mas são recentes. Aqui já, compactando a base. Próximo slide, por favor. E aqui temos a foto já do dia 15, né? Os palestros já estão bem adiantados. Próximo slide. E essas agora foram de segunda-feira. Então, vocês podem ver que o serviço é grande, o serviço de qualquer maneira, não é? Então, mas está tudo saindo conforme o programado. Temos uma previsão agora para o mês de junho e julho que vai dar uma acelerada, que basicamente termina a questão do preparo da base. Parece que devia com o revestimento asfáltico. Enquanto isso, em paralelo, está sendo feita a obra ali para terminar a questão do ajuste da faixa de pista. que é o Aterro. Acho que esse seria o último slide. Por favor, próximo. Então, seria um vídeo também dessa parte que está sendo feita, a troca da base ali na faixa de aeronaves. A pista está ao fundo. Então, basicamente, a apresentação é essa, mas só reforçando o empenho dessa secretaria, né? Porque o aeroporto volta a funcionar. Eu sei que ele já está fechado desde o ano passado, a ideia era ter começado a sua obra antes, mas a gente aproveitou agora essa brecha aí que teve para a questão da pandemia, redução de voos, mas a ideia é que o aeroporto já volte a ficar ativo e funcional. Já a partir de setembro, já temos a programação para a Azul voltar. Então, está tudo conforme o certo. O tempo está ajudando também, não está chovendo, que é o ideal. Então, está tudo conforme o programado. E agradeço aí o espaço que foi dado à secretaria e nos colocamos à disposição para perguntas, questionamentos. E a nossa ideia é sempre ajudar. Só reforçando também a questão da contação do plano diretor, está essa parceria entre a agência e a CINFRA, né? Mas eu vou deixar até a parte do plano diretor, mas para a agência apresentar. Muito obrigado. O Hélio, eu quero agradecer a sua participação, né? O secretário não pôde estar, mas você está representando o secretário. Quero também agradecer o governador por ter aportado esse recurso da ordem de um milhão e duzentos, que é a contrapartida para fazer esses investimentos na obra e que é de fundamental importância para a nossa região. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu convido agora o senhor Fábio Lopes Magalhães, gerente técnico de planos, programas, helipontos e informações cadastrais da superintendência e infraestrutura portuária da ANAC para que faça as suas considerações. Boa tarde. Todo mundo me escuta? Sim, Fábio. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço o convite. Estou representando a Agência Nacional de Avenção Civil nesse processo do Verórdimo Público, do Vale do Anço. O Hélio Guerra e o Eduardo Reim já contextualizaram bem. Eu só queria pontuar algumas poucas questões. A gente tem um processo específico de anuência e verificação da obra e um desses pontos que eu queria pontuar é que a anuência inicialmente está prevista para ser concluída a obra agora em 31 de julho. Então, eu só peço que o pessoal responsável pela administração do aeroporto peça a prorrogação dessa anuência pelo que eu entendi a obra se estenderá até o final de agosto para que o aeródromo permaneça fechado para as operações aéreas enquanto existem esses perigos específicos na infraestrutura. Então, esse é um ponto que tem esse processo específico aqui da Agência de Verificação. a gente da Agência como o Helio Guerra comentou a gente já tem feito interações com a CEINFRA para entender como se deseja a expansão da infraestrutura do aeroporto. Então, em 2019 a gente oficiou e pediu para que eles pediu para que o operador aeroportuário elabore e apresente para a gente da Agência o seu plano diretor aeroportuário é para a gente saber além do inventário atual da infraestrutura a gente tem a noção e o planejamento enquanto operador aeroportuário de como ele pretende explorar essa infraestrutura no curto, médio prazo. E está em elaboração até estava antes de iniciar a reunião aqui eu entrei no processo para ver o equipamento e está em desenvolvimento ainda pela CEINFRA. acho que são esses principais pontos trago ainda hoje o aeroporto não tem as obras que estão sendo realizadas não tem previsão de alteração das características físicas são obras de recuperação daquilo que já está previamente cadastrada na agência então uma vez finalizadas as obras bem seler a nossa análise aqui de verificação de conformidade uma vez que não há alteração de características físicas. o aeroporto permite na nossa regulamentação permite a operação de aeronaves comerciais uma vez que ele está no que a gente conhece aqui internamente como a portaria 908 onde lista as aeronaves e os aeroportos que estão aptos a receber aviação comercial então esse é o status do aeroporto ele tem uma uma boa assim em termos de características físicas finalizadas as obras elas tem tendem a a prover uma infraestrutura bem adequada para a região uma vez que é uma piche de pós-decolagem com mais de dois quilômetros de de extensão e a largura da piche de pós-decolagem de 45 que permitem preparação de aeronaves de médio grande porte acho que é isso obrigado fica à disposição aí qualquer esclarecimento agradecemos o Fábio Lopes Magalhães pelas considerações aqui prestadas a esta comissão e eu quero convidar nesse momento o Ronan Fernandes Moreira Neto superintendente do aeroporto regional do Vale do Aço representando o tenente brigadeiro do aeroporto Hélio Paes de Barros Júnior da Infraero senhor Ronan boa tarde está me ouvindo? sim Ronan estamos te ouvindo boa tarde bem-vindo boa tarde obrigado agradeço a oportunidade estou aqui representando o presidente da Infraero nessa importante discussão sobre o aeroporto do Vale do Aço no contexto geral a Infraero foi contratada pelo governo do estado pela CEINFRA para fazer a administração do aeroporto desde o final de 2020 quando nós assumimos a administração o aeroporto já estava com as atividades paralisadas em função da pandemia e pela expectativa de início das obras e estamos agora em conjunto com o DR no acompanhamento diário das obras e em conjunto com a CEINFRA fazendo a programação para o retorno das atividades e o retorno das operações o mais rápido possível o Hélio foi muito feliz na apresentação e a gente tem conversado bastante sobre o andamento das obras e o retorno das operações essa a palavra do Fábio também com relação ao LOTAN que é essa extensão do prazo que o aeroporto ficará fechado também a gente já está ciente já estamos trabalhando nisso e tentando ajustar todos os pontos para que a retomada aconteça no menor prazo possível a questão da homologação da liberação da pista após o encerramento agradecemos ao RONAN pelas considerações e quero convidar nesse momento o senhor Flaviano Gagiato coordenador geral da agenda de convergência do Vale do Aço para que faça as suas considerações Flaviano não estamos te ouvindo agora sim boa tarde a todos obrigado deputada pelo convite é um prazer poder participar dessa audiência pública a senhora como tem acompanhado as nossas dificuldades junto com as outras autoridades do estado sabendo da importância desse aeroporto para nós sabendo do prejuízo que estamos tendo com esse aeroporto fechado nós temos aqui além das grandes âncoras nós temos várias indústrias e várias empresas da área de comércio e prestação de serviços que dependem muito de logística e como a senhora mesmo citou nós estamos com a 381 em obras que tem dificultado esse acesso apesar do trecho do lote 7 já ter melhorado um pouco o tempo de viagem 3.1 e os demais ainda que estarão sendo licitados impactam ainda negativamente nessa logística nossa o aeroporto para nós é fundamental é como nós conseguimos trazer os nossos clientes visitar os nossos clientes visitar os nossos fornecedores é necessário também não só para a indústria como para o comércio como também é extremamente necessário no aeromédico nós temos um hospital de referência aqui no Vale do Aço que é o hospital Mascunha e faz inclusive vários tipos de transplante e a falta desse aeroporto tem prejudicado muito também nessa parte então fico feliz com a notícia de que estaremos terminando as obras agora no começo de agosto com a possibilidade de retorno dos voos já em setembro isso vai trazer um alívio muito grande para nós e estamos contando que realmente isso aconteça e que a gente possa imediatamente retomar os voos pelo menos os cinco voos que a gente já tinha no Belo Horizonte e se possível ampliar um pouco mais são essas as considerações muito obrigado deputada obrigado Flaviano pela sua participação vejo o seu esforço o seu trabalho aí para que nós possamos aí trabalhar agenda de convergência com várias ações e os eixos e que a gente tem visto do acompanhamento e do trabalho que tem sido realizado aí com o senhor à frente né dessa agenda de convergência e também da FIENG eu representando aí né o diretor regional da FIENG eu quero te agradecer pela sua participação eu agora quero convidar o senhor João Luiz Teixeira diretor geral da Agência de Desenvolvimento da região metropolitana do Vale do Aço para que faça as suas considerações João Luiz nós não estamos te ouvindo Boa tarde me escutam agora Ah sim Então boa tarde a todos deputada queria aqui externar meu agradecimento pelo convite para a realizá-la mais uma vez pela iniciativa de estar conduzindo essa oportunidade essa audiência pública considerando que de fato muitas vezes lidamos com informações muito difusas né cada cada ente cada entidade cada instituição acaba tendo informações diversas e a sociedade que sofre por não ter transparência algumas vezes informação completa e precisa sobre o equipamento né eu antes de entrar na questão do plano diretor eu queria comentar alguns aspectos que como se fala o Vale do Aço é considerado uma região muito importante economicamente no estado há muito tempo e só para endossar e trazer alguns números aqui para reforçar isso o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que o Vale do Aço ele não é uma cidade né o Vale do Aço são quatro cidades que se comportam como se fossem uma é a origem comum de todas essas cidades todas as três né principais derivadas do de emancipações do município do município de Florianópolis esse ano manter uma relação dinâmica econômica social cultural muito intensa entre elas então nós temos que considerar o Vale do Aço uma cidade que é uma região que se comporta como ser uma cidade única né e nesse sentido nós seríamos a quinta maior cidade do estado de Minas nós temos o segundo maior pique do estado de Minas no interior do estado o nosso potencial de negócios os levantamentos da capacidade de geração de negócio com base na massa salarial na quantidade de empregos na renda das pessoas também seria a quinta maior do estado terceira maior do interior da ordem de 13 bilhões de reais e além disso tudo a gente ainda tem aqui na região o gasoduto né totalmente canalizado o que é um grande diferencial competitivo porque pouquíssimas sejam os estados disponíveis desse recurso então lembrando esses pontos porque toda essa pujança econômica se retrata com o doente de logística né o que nós temos pelo acesso rodoviário a gente tem uma rodovia que é a BR-381 considerada rodovia da morte né no Brasil e pela via aérea nós temos um aeroporto que já com menos cinco, seis anos opera no como se diz como vagabundo né que liga e desliga devido a problemas crônicos já antigos da manutenção da pista e então eu costumo dizer que o vaguácio ele enfrenta na verdade um apagão um apagão logístico né porque se pela via terrestre na rodovia 381 é uma dificuldade tremenda de acessar pela via aérea também é outra dificuldade porque o aeroporto vira e mexe tem que estar com operação suspensa e aí a gente tem que registrar aqui o nosso cumprimento a ex-governo governo governador Romulozema especial também a equipe da secretaria de estrutura e mobilidade porque nesse cenário eu me lembro muito bem tinha acabado de tomar posse aqui na agência e no mês de fevereiro de 2019 houve essa suspensão dos voos no aeroporto devido a situação de calamidade na pista que não tinha condições de segurança para receber os aeronaves e ali mesmo no mês de fevereiro o governador tomou as iniciativas pôde a Brasília e obteve 12 milhões de reais junto ao Fundo Nacional da Viação Civil para poder custear uma obra definitiva depois de tantos anos que esse era o ponto precisado de corrigir o assolário da pista feito de escola de alto forno então foi a primeira grande marca do governo e eu acredito que é uma mostra de demonstração de compromisso muito séria com a população aqui da região porque de fato os problemas do aeroporto já se arrastavam muitos anos e já no segundo mês do governo foi possível levantar esse recurso que aí o doutor o doutor Eduardo bem mostrou já no mês 6 no mês de junho de 2019 já tinha a formalização do instrumento ali para o repasso desse recurso e então acho que esse é o ponto que a gente tem para amenizar a administração dos governos no geral que está de fato dando atenção a esse aeroporto e aí quando eu comentei lá no começo sobre a estrutura econômica do Vale do Aço a gente compara o Vale do Aço com pelo menos outras três cidades ou regiões em termos de população e relevância do PIB no interior do estado a gente compara o Vale do Aço com Berlândia que tem mais população da casa de 600 mil habitantes nós comparamos com o Rio de Fora que tem também um pouco mais de 370 mil habitantes o Vale do Aço tem 370 mil habitantes e Montes Claros que é uma cidade um pouquinho menor com 440 mil habitantes mais ou menos e nos últimos 15 anos a gente pela agência fez um levantamento para poder ver como tem sido os investimentos nos aeroportos dessas regiões mais ou menos do mesmo pós-populacional e mesmo a relevância econômica e para a senhora ter notícia nos últimos 15 anos o Vale do Aço não captou nenhum tipo de recurso nenhum tipo de investimento para ampliação ou modernização das instalações como é intervido 12 milhões provenientes do governo federal agora são 12 milhões para manutenção na verdade recuperação da pista que é o básico do aeroporto e todos os aeroportos das outras regiões que eu comentei receberam recurso de hoje fora 130 milhões de reais para ter a capacidade mais ou menos a mesma capacidade de transporte que o nosso aeroporto que estão evacuados Montes Claros recentemente também está com 12 milhões de reais fazendo ampliação de terminal Uberlândia 35 milhões de reais para também fazer obras de ampliações e a gente vê que pelo estado de Minas Gerais todos os aeroportos nas regiões de porte equivalente têm recebido recursos têm passado por expansões se organizando para o futuro da região e aqui no Vale do Aço nós da agência de desenvolvimento da região metropolitana do Vale do Aço não podíamos deixar o Vale do Aço desassistido e aí eu gostaria de aproveitar os seus também e cumprimentar a pessoa do presidente da FIM regional que lidera essa iniciativa da Agenda de Convergência que é uma iniciativa da sociedade civil buscando organizar as demandas comuns aqui da região e desde que nós assumimos a gestão da agência temos buscado dar vazão a esses demandas a esses pleitos e temos a satisfação tremenda de nesse ano de 2021 estarmos em vista de contratar o plano diretor não é logo o pedido que é isso que o Fábio Lopes da ANAC chegou a comentar a partir de uma parceria com a CEINFRA que nos autorizou a fazer esse planejamento para o aeroporto que era de ministra também parabenizar e agradecer o deputado Bartô que acabou disponibilizando recursos para que a gente pudesse fazer esse investimento e então nesse ano de 2021 foi possível a agência contratar o plano diretor de desenvolvimento para que a gente pudesse colocar esse aeroporto com uma visão do futuro esse plano diretor ele nada mais é do que fazer projeções de todos os equipamentos de todas as estruturas inclusive segurança e telecomunicações que vão poder ofertar mais serviços dentro do aeroporto e com isso garantindo mais usabilidade mais viabilidade financeira para que o aeroporto possa então estar preparado para as estruturas aqui da região seja em termos de transporte de passageiros seja em termos de transporte de cargas nós temos aí uma pista que lá desde a década de 70 é uma pista de 2 mil metros e que por isso comporta grande parte das aeronaves no mundo de transporte de pessoas e passageiros o que precisamos fazer agora é dever de casa de entender as estruturas todas do aeroporto que podem ser otimizadas buscando explorar todo o potencial que esse aeroporto pode vir a trazer para a região seja do ponto de vista de implantação de hangares seja do ponto de vista de ampliação do terminal de passageiros inclusive o tão sonhado e eventualmente caso seja viável do ponto de vista econômico mas o tão sonhado terminal de cargas associado ao aeroporto e quem sabe a ferrovia que passa ali do lado nós da agência metropolitana no planejamento territorial fazenda no marco do exameamento que compõe o plano diretor de desenvolvimento da região metropolitana vemos ali naquele eixo próximo ao aeroporto um eixo com muito potencial econômico um grande potencial de crescimento dado para o município de Santana do Paraíso que pode mudar grandemente o vetor de desenvolvimento do Vale do Ásia e aí cumprimento da pessoa do vice-prefeito Oliveirinho de Santana do Paraíso que está aqui presente demonstrando aí a nossa visão muito positiva para o desenvolvimento daquela região e toda a predisposição da nossa agência como órgão do governo do estado da CEINFRA também que tem nos apoiado da Carta Branca na condução desse plano diretor com o apoio do doutor Eric também agradeço muito aí as palavras o apoio de sempre e esperamos com isso poder trazer com esse plano diretor um certo benefício para a região benefícios que vão desde a possibilidade do equipamento desenvolver sustentabilidade financeira a partir do momento que ele tem novas fontes de recursos com todos os equipamentos dimensionados para a demanda futura e a demanda atual o aeroporto vai ter condição de ter sustentabilidade financeira e quem sabe lá na frente isso vai trazer para fazer com que o aeroporto seja também um aeroporto com mais atratividade para ser concedido para a desativa privada com isso gerando economia no contrato de gestão que o governo do estado tem hoje na gestão do equipamento que em anos anteriores era para a ordem de 7 milhões de reais a despesa anual para a manutenção do aeroporto hoje com a computação para ser livre esse valor reduzido mas então uma concessão futuramente ela poderia ser mais viável graças a diversificação de serviços que o aeroporto pode trazer a partir desse redimensionamento que o plano diretor do aeródromo pode trazer então eu considero que esse aeroporto é um equipamento extremamente relevante extremamente estratégico para ser um indutor de desenvolvimento para o Vale do Ásco principalmente no município de São José do Paraíso que tem topografia tem disponibilidade de terras e vai poder florescer do ponto de vista econômico aproveitando o desenvolvimento do equipamento registro aqui a medida de agradecimento mais uma vez à deputada pela oportunidade de estar aqui hoje parabenizá-la sempre muito atuante com relação aos temas da região especial desse aeroporto igualmente gostaria de agradecer a pessoa do deputado Bartô também que uma visita despretenciosa que recebemos aqui na região da Carota Chinambo que foi bem utilizada para essa finalidade e registrar também os meus agradecimentos parabéns para a condução dos trabalhos especial ao doutor Erick da Serinfra que há um ano atrás antes da pandemia já discutimos sobre a necessidade do plano diretor para reestruturação do equipamento então acabei falando um pouquinho demais agradeço agradeço a oportunidade mas isso já está me lembrando aqui mas o benefício deputado desse plano diretor é que a partir desse plano diretor e até aproveitando a presença dos representantes da ANAC e da SAC aqui uma vez elaborado o plano diretor ele tem a possibilidade de ser homologado junto a ANAC e a SAC as entidades federais e com isso a gente vê ali uma predisposição mais fácil mais forte de se obter recursos de financiamentos futuros para expansões de maior porte então isso é um ponto muito importante acho que esse é um grande ponto para que a gente possa ir assim como o Berlândia conseguiu 35 milhões de reais para expandir o seu terminal de passageiro assim como o Montes Claro foram 12 milhões também para expansão o Vale do Aço vai precisar de recursos puxeados pelo Fundo Nacional da Aviação Civil e eu tenho certeza que o plano diretor vai ser um bom começo para a gente poder viabilizar isso então mais uma vez parabéns deputado muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição o senhor João Luiz Teixeira diretor-geral da agência metropolitana pelas suas considerações aqui trazidas colocando aí informações detalhadas sobre a nossa região do Vale do Aço e sobre a real situação do nosso aeroporto Vale do Aço eu quero aqui no momento convidar o senhor Ronaldo Alexandre Barquete diretor de atração de investimentos do INDI representando aqui o presidente do INDI senhor João Paulo Braga Santos Boa tarde deputada boa tarde a todos quero inicialmente agradecer o convite deputado parabenizar o seu trabalho aí à frente dessa comissão de assuntos municipais e regionalização um assunto que tem muitas ações para serem executadas e tem sido executadas com louvor por essa comissão e por você a minha fala é bem rápida e é mais voltada para a questão do desenvolvimento e aí eu comungo com as suas opiniões apresentadas no começo desse evento de que o aeroporto é um fator extremamente importante para a atração de investimentos não só para o município mas para toda a região os prefeitos as lideranças municipais procuram o INDI solicitando que o INDI apresente empresas para se instalarem nos municípios mas nós na verdade nós devolvemos a pergunta porque a pergunta na verdade é o oposto é o que o município que a região tem de atrativo para oferecer para as empresas porque não adianta eu levar uma empresa num local que não tenha atratividade para o negócio que a empresa realiza então realmente o aeroporto é muito importante para a região inclusive nós estávamos discutindo com a prefeitura de governador Valadares porque aí o Hélio até me ajudou bastante nesse assunto porque o aeroporto de Valadares também tem uma obra para ser executada e que vai interditar a pista e nós conversamos bastante lá e eles entenderam perfeitamente a questão de aguardar a liberação da pista de Patinho para poder ter a obra na pista do aeroporto de Valadares para não interditar os dois aeroportos ao mesmo tempo e prejudicar a população mais ainda e seguindo essa linha como foi bem lembrado o trabalho do governador Romeu Zema nós aprovamos há poucos meses se não me engano coisa de dois meses atrás um tratamento tributário especificamente voltado para o transporte aéreo regular de passageiros fazendo com que seja mais viável a criação de voos não só domésticos mas também regionais e subregionais facilitando a circulação de pessoas e carga entre o estado onde a empresa de acordo com o número de quilômetros voados e assentos disponibilizados e o número de cidades atendidas dentro do estado ele vai ter uma redução do ICMS do queroseno de aviação que hoje é um dos principais gastos de uma companhia aérea que podem chegar até uma redução para ter uma alíquota efetiva de até 4% e isso é muito interessante para as empresas aéreas e somando-se todos os benefícios do estado as características da logística o mercado do consumidor as empresas instaladas isso faz com que esse tratamento acabe sendo muito mais atrativo então a gente tem feito um trabalho incansável para poder incentivar o setor do setor de transportes aéreos também estamos conversando agora para incentivar mais ainda o transporte de cargas porque também é um gargalo para nós e nos incomoda muito saber que 80% da nossa carga aérea que tem como destino final Minas Gerais desce em São Paulo e sobe de caminhão isso para nós é inaceitável nós precisamos alterar isso e eu acho que com políticas públicas e incentivo a novos investimentos nós vamos conseguir reverter esse quadro parabenizo mais uma vez agradeço mais uma vez também o convite em nome do INDI em nome do diretor-presidente lá o João Paulo Braga o convite para participar dessa audiência deputado Obrigado Ronaldo você disse sobre o transporte de cargas que é fundamental aí quando ele chega em São Paulo e retorna para o nosso estado via terrestre quando o Marco Aurélio ele estava na secretaria na CEINFRA ele até tinha dentro desses projetos para a região do Vale do Aço também que também construísse um terminal de cargas que o aeroporto ele viesse para ser referência no estado de Minas Gerais eu vou deixar uma pergunta aqui se o senhor vê possibilidade de que isso aconteça como um aeroporto referência no estado e que possa ter também este terminal de cargas essa pergunta eu Ronaldo você quer responder eu posso começar a responder talvez o Elio me ajude mas eu entendo que é perfeitamente possível deputado como eu falei as cargas descem em São Paulo as cargas aéreas e sobem de caminhão para Minas para serem distribuídas por Minas e esse esse trabalho que nós temos feito junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Secretaria de Fazenda e Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade é justamente para desonerar cada vez mais a essa cadeia aí eu não estou nem falando mais especificamente do queroseno de aviação porque a maioria dos voos de cargas eles são voos internacionais e o voo internacional ele já é isento o combustível já é isento do ICMS mas nós temos que focar mais nas cargas e mais no aumento da demanda porque por exemplo o aeroporto de Belo Horizonte em Confins já tem um voo semanal cargueiro e que tem uma quantidade interessante de carga já sendo utilizada sendo transportada mas nós precisamos desenvolver e logicamente que os aeroportos regionais aí Patinga o norte do estado o sul de Minas a zona da mata precisa fazer essa conexão para poder gerar o fluxo de cargas para esse aeroporto de Belo Horizonte para poder a gente conseguir mais voos e mais cargas e isso vai reduzindo o valor do frete e vai viabilizando outras cargas então eu acho que é um ciclo de crescimento que nós precisamos trabalhar fortemente nele está ótimo Ronaldo nós temos aí uma pista favorável o clima a localização então nós temos aí uma localização e temos área também eu vejo que nós temos que trabalhar para que nós possamos aí ter um aeroporto compatível com o crescimento da região do Vale do Aço além de poder atender a população atender também as empresas que são empresas que multinacionais que estão lá na região né e que temos aí né condições de também trabalhar novos projetos eu quero convidar agora é a representante aqui da UCI Minas para que ela possa fazer as suas considerações que a Ana Gabriela Cardoso diretora de comunicação e relações institucionais Olá deputada Rosângela eu vou tirar a máscara aqui eu estou numa sala na usina sozinha então permitam me tirar essa máscara aqui eu queria primeiramente agradecer a oportunidade em nome da UCI Minas do presidente Sérgio Leite participar dessa audiência pública que como foi falado aí por todos os integrantes tão relevante para o desenvolvimento de uma região que já é tão promissora do Vale do Aço queria muito parabenizar a deputada por todo o empenho e trabalho que vem realizando há tanto tempo em prol do desenvolvimento da nossa região que é tão importante para o estado de Minas e queria reiterar na verdade o que foi falado por todos os integrantes a importância do aeroporto para o crescimento de uma região que já é tão relevante não só para as empresas amplas da região Aos e Minas é uma delas assim como para o desenvolvimento de outras empresas aqui no Vale do Aço assim como para também facilitar o transporte dos moradores e todas as pessoas que acessam aqui a nossa região para a Aos e Minas o aeroporto a gente tem participado de reuniões a gente tem reiterado essa importância recentemente na verdade na semana passada a gente anunciou a retomada do nosso alto forno 2 que é um equipamento muito importante e que é um indicativo de que a Aos e Minas tem operado a plena carga a gente estava com o alto forno 2 paralisado e com esse anúncio a gente retoma a nossa produção a plena carga e temos também tantos outros investimentos previstos para os próximos anos inclusive para 2023 a gente tem a reforma do nosso alto forno 3 que vai gerar muitos empregos e desenvolvimento também para a região então nessa oportunidade eu queria agradecer a deputada agradecer o governo do estado de Minas por esse investimento e reiterar a importância desse aeroporto para a empresa e para a comunidade toda da região e nos colocar à disposição sempre reiterando que a Aos e Minas tem uma preocupação forte de naturalmente se desenvolver e desenvolver as comunidades do nosso entorno então é um agradecimento e uma oportunidade de nos colocar também sempre à disposição da região quero aqui agradecer a Ana Gabriela parabenizar pela retomada do alto forno a ligação do alto forno 2 são 3 alto fornos operando operando em plena carga e a nossa perspectiva de desenvolvimento regional para os senhores verem a necessidade da logística empresa grande multifuncional operando produzindo aço que é uma produção nossa importante não só no estado mas no país né e a nossa as nossas deficiências nós discutindo aqui aeroporto a logística da nossa região eu quero convidar também a representante da cenibra deuselis joão firme o representante assessor de comunicação corporativa é uma boa tarde a todos é nesse momento agradeço a deputada Rosângela pelo convite e pelo desempenho no desenvolvimento do Vale do Aço nossa região é nós queremos dizer aqui para a cenibra que o aeroporto é muito importante não só para a nossa empresa mas para a população em geral né nós dependemos do aeroporto para aquisição de alguns equipamentos para que cheguem rapidamente aos nossos parques de máquinas especialmente nossos harvesters forwarders que fazem toda a colheita de eucalipto essas peças demandamos muito isso tínhamos um tráfego constante disso e também temos uma forte presença de visitantes estrangeiros ou das capitais né e que sempre usavam o aeroporto e nesse momento nós estamos privados desse transporte tão eficiente tão rápido então basicamente é isso deputada Rosângela nossos agradecimentos e ficamos aqui na torcida para que o aeroporto volte a funcionar o quanto antes tá bem muito obrigado a todos obrigado Deus Helis obrigado aí pela participação a empresa cenibra também que tem uma operação importante ali e uma referência nossa de geração de empregos e além disso né uma contribuição com o PIB do Estado muito grande eu quero aqui registrar a presença aqui do deputado Bartô que está aqui do nosso lado convido agora o senhor José Anício de Almeida vice-prefeito municipal da cidade de Santana do Paraíso Boa tarde a todos obrigado deputada pelo empenho por fazer essa audiência de suma importância para a continuidade desse trabalho em novembro após as eleições só um breve histórico registro após as eleições doutor Bruno Morado que é o nosso prefeito está em Brasília deixa um abraço a todos e em novembro a gente teve a oportunidade juntamente com o João Luiz e o senhor Ronan de ter uma breve conversa sobre a preocupação na retomada das obras do aeroporto e assim foi de realmente suma importância e felicidade que os interesses estão comuns e a partir daí tudo está funcionando e é o senhor Ed Fábio e o senhor Eduardo Santana do Paraíso está realmente se preparando para esse desenvolvimento que está batendo a porta por várias décadas Santana do Paraíso não teve um planejamento e uma atenção devida ao potencial que a equipe tem e a gente só tem somado esforço com a equipe técnica e a preocupação do delegado Bruno Morato é realmente preparar Santana do Paraíso para esse desenvolvimento com muita responsabilidade e com muito planejamento e nós temos hoje grandes esforços através da agenda de convergência Demos parabéns ao senhor Flaviano ao João da agência metropolitana e a senhora deputada nesse empenho nessa corrida de somar forças de abraçarmos juntos essa causa e trazer as melhores soluções para a nossa cidade e para toda a região que vai ser amplamente beneficiada e dentro desse contexto também já estamos como o João disse viabilizando projetos de ligação da 458 com a 381 e também sonhando com a ligação da 381 com a MG 232 que cai direto dentro de Santana do Paraíso no sentido mesquita do trevo do bagre então assim estamos muito empenhados com muita responsabilidade para poder buscar as maiores soluções técnicas para o desenvolvimento de Santana do Paraíso a gente pede pelo apoio de todos os deputados de todos os secretários envolvidos nas pastas para a gente trazer essas soluções para a nossa região nosso muito obrigado estamos à disposição para ouvir sugestões e para também somar esforços para o melhor para a nossa região Obrigado Agradecemos o senhor José Anis de Almeida pelas suas considerações aqui trazidas parabenizando aí o prefeito municipal e também a gestão através do senhor também que é vice-prefeito Oliveirinha pelo trabalho que vem sendo desempenhado no município de Santana do Paraíso eu quero agora passar a palavra ao deputado estadual Bartô para que ele faça suas considerações Boa tarde a todos quero aqui parabenizar deputada Rosângela Reis por tão importante audiência de fato a região Vale do Aço que compreende só na questão metropolitana dela a junção das quatro cidades tem em torno de 500 mil pessoas empresas de extrema importância para o PIB mineiro como as quais aqui já falaram acompanhei todas as falas estava participando do plenário também mas mantive pelo zoom acompanhando a discussão aqui e acho que tudo que foi trago aqui foi muito bom para poder agregar entender a real necessidade de um aeroporto mais robusto é um aeroporto que começou a se falar dele na década de 70 é um aeroporto que tem uma importante função para aquela área que tem dificuldade de escoamento um aeroporto que configura como o único aeroporto que não passou por nenhuma obra de expansão ou ampliação então devido a todas essas questões a gente verifica realmente que precisa ter um pouco mais de atenção nosso mandato tem um carinho especial para essa região a gente já destinou questão de 850 mil só de emendas parlamentares para a própria região do Vale do Aço e dentre delas a gente destinou 100 mil para fazer o plano diretor do aeroporto e aqui eu deixo claro que o trabalho da agência metropolitana da região Vale do Aço com o João à frente com o Mauro ajudando também foi de suma importância para poder nos levantar essa questão tão importante que é o plano diretor que trabalha tanto estrutura um planejamento de médio e longo prazo bem como também frisou o próprio diretor-geral João Teixeira à questão da necessidade do plano diretor para poder ter melhores condições em pletear recursos federais principalmente do Fundo Nacional da Aviação Civil então com isso só deixando aqui realmente o apoio saber que a gente está presente saber que a gente tem acompanhado as discussões bem como junto com a deputada Rosângela Reis que é a majoritária da região então é de suma importância sim a gente nos preocupar no desenvolvimento dessa região como um todo principalmente agora que a gente vê o valor da tonelada do minério de ferro então subindo bastante fazendo com que todos esses produtos ligados ao aço também que subam bastante também o preço e por isso ter uma condição de escoamento muito uma condição realmente boa para dar mais competitividade para as empresas da região do Vale do Aço só isso mesmo presidente obrigado agradecemos o deputado Bartô pelas suas considerações aqui trazidas a esta comissão importantes aqui eu gostaria aqui de fazer dois questionamentos um para o Hélio pode ser também para o mesmo pode ser para o Hélio sobre a questão do projeto é a possibilidade de nós termos lá um novo terminal de aeroporto uma vez que o terminal que está é a sala de embarque é uma sala pequena nós temos também a sala do desembarque com uma esteira muito pequena se desce um voo com 70 passageiros 80 passageiros já enche as salas entendeu então eu gostaria de saber né se esse projeto com o secretário Fernando Marcato né se tem um projeto para que faça a construção de um novo terminal com construção de hangares é que há uma necessidade grande porque tem lá outros empresários com interesse de colocar lá suas aeronaves também guardar as aeronaves né então esse essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer porque hoje o novo o terminal atual ele está muito próximo da pista então nós precisaríamos aí de ter um projeto mais punjante para o nosso Vale do Aço no sentido de podermos aí ter lojas ter hangares né de ter um estacionamento eu sei que nós temos áreas lá propícia né e eu queria verificar se existe essa possibilidade aí de nós termos esse projeto e de conseguir aí buscar os recursos necessários para a construção isso visando né projeto de crescimento da região mesmo né hoje o aeroporto como eu disse ele opera com 150 mil passageiros né temos aeroportos aí com regiões muito menores que está operando aí com um milhão e meio né com dois milhões de passageiros né a outra pergunta que eu faço o Hélio é no sentido de questão dos voos né uma vez que o aeroporto a previsão é do aeroporto é operar em setembro né e o final dele agora das obras é em julho até o prazo dia 2 de agosto é como que está sendo feito já esse contato com as empresas que vão operar que vão voltar a operar os voos é lá no no aeroporto então essas duas perguntas eu gostaria que se o senhor puder nos responder vai contribuir muito aqui a esta comissão com certeza bem eu vou começar pela última pergunta porque é a mais simples a gente o estado está em contato direto com azul que nos últimos anos tem sido a única companhia que tem operado lá então basicamente a gente informa eles toda semana de como está o andamento das obras até inclusive esse alinhamento que a gente teve com Valadares com o apoio do Ronaldo Barquete do INDI foi justamente para que não tivesse obras ao mesmo tempo então ele conseguiu com o apoio do INDI prossegar um pouquinho o início das obras em Valadares para que não ficasse a região nem do Vale do Judôs nem do Vale do Aço sem voos então isso foi um trabalho em conjunto entre o INDI para o estudo de Valadares e a própria Azul então a Azul já está programando para voltar em setembro então talvez até em breve ela já comece a vender as passagens mas não posso falar por ela mas a princípio a programação está para setembro porque em setembro vai começar as obras de Valadares então ela para de voar em Valadares e já começa a voar em Patinga então já temos essa sincronia com a Azul então toda semana essas fotos que vocês estão recebendo toda semana eu envio para o pessoal da Azul também para o Ronaldo Velas que é o assessor da presidência a gente tem contato direto com ele para mantê-lo informado do andamento das obras porque não adianta ter um aeroporto se não tiver os voos então agora a questão da primeira pergunta eu vou fazer um apanhado mais uma explicação principalmente da importância do plano diretor do aeroporto porque o aeroporto é uma coisa muito complexa em termos de legislação em termos de regulação nós temos a presença da ANARC a ANARC sabe disso nós temos a questão não só da parte terra mas tem a questão do lado do ar também que é a questão que é regulada pelo Odeceia também tem o controle do espaço aéreo então o plano diretor envolve vários fatores então vai ser analisado toda a demanda futura do aeroporto tanto para passageiros como para carga vai ser feito um estudo econômico financeiro para analisar qual vai ser a previsão de passageiros ao longo dos próximos anos então deve ser feito um cenário normal um otimista um pessimista e vai se trabalhar a ampliação do aeroporto para cargas ou para passageiros dentro dessa avaliação de demanda e projeção do cenário econômico financeiro da região do Vale do Aço para os próximos anos então esse plano diretor já vai definir qual vai ser o tamanho do terminal qual vai ser o tamanho necessário do pátio de aeronaves para saber quantas aeronaves vão comportar na hora pico e também tem uma questão hoje que a ANAC já conhece bem isso questão de nível de serviço então hoje foi feito um estudo pela Labtrans a pedido da SAC do aeroporto de Patinho alguns anos atrás e foi determinado realmente tem a sala de embarque a sala de embarque o saguão todos eles são classificados de acordo com o nível de serviço da ANAC como subótimos ou seja estão subdimensionados ou seja estão aquém de oferecer um serviço bom para o usuário então realmente aquele terminal não é não tem nem como fazer uma reforma daquele terminal até porque hoje tem um problema em relação ao DSEA que nosso pátio de aeronaves além de ele estar dentro da faixa de pista hoje ele é uma quando tem uma aeronave ali estacionada ele está dentro da zona de transição do aeroporto ou seja ele vira um obstáculo hoje eu preciso de um pátio novo mais afastado da pista aí já que eu faço um pátio novo faço um terminal novo já projetado para a demanda que vai ser considerada dentro do plano diretor por isso que o plano diretor é muito importante dentro desse cenário porque a partir do que vai ser definido em função da demanda de carga e de passageiro para o futuro do aeroporto esse estudo feito no diretor vai embasar o projeto que será feito então basicamente nós temos assim uma sequência um fluxo eu tenho um plano diretor que está sendo contratado agora acho que nas próximas semanas o João já sabe que já nos mantém a parede já está bem adiantado faltam só uns proformes para assinar o plano diretor iniciando o plano diretor a gente já vai ter uma previsão de qual que vai ser a demanda do aeroporto aí com isso a gente já vai ter a gente já pode meio que em paralelo já negociar esse com a Infraer mesmo esse projeto para que vai balizar o pedido de recursos o Eduardo está aí você sabe que para solicitar um recurso para o Ministério para a SAC a gente precisa de um projeto básico um projeto básico eu já até comentei com o João um projeto básico ele é básico só no nome ele segue a nomenclatura das leis de estações mas o projeto básico na verdade é um projeto completo engenharia arquitetura elétrica instalações infraestrutura aeroportuária questão de classificação de pavimento de piso então assim se eu não tiver um projeto básico eu não consigo que o Eduardo me libere um centavo então eu preciso desse projeto básico para poder chegar no Ministério e pedir esse recurso então assim já tomou um passo muito adiantado que é o plano diretor o plano diretor eu não preciso nem esperar ele terminar se já tiver uma diretriz de como que vai ficar e se for realmente a Infraer que vai fazer esse projeto então assim já tem um alinhamento já pode durante o plano diretor se tiver de acordo com as diretrizes já pode ser elaborado o plano diretor na verdade o Fábio já falou na verdade era uma obrigação na verdade quando o Estado assumiu o aeroporto não tinha um plano diretor e a lei determina que aeroportos regionais desse porta já de Patinha teria que ter um plano diretor então nunca teve a gente ficou alguns anos atrás desse recurso mas graças aí ao João a agência ao deputado Bartobo deputado muito obrigado por esse recurso porque já faz uns 3 anos que a gente já está atrás desse recurso e graças ao senhor conseguimos o recurso e finalmente agora o plano aeroporto de Patinha vai ter um plano diretor esse plano diretor até aproveitando a presença do vice-prefeito do pessoal da agência ele é muito importante porque ele vai ter que ser integrado ao plano diretor da região metropolitana do Vale do Aço isso até quem coordena o pessoal da agência também porque com o plano diretor houve algumas restrições de zoneamento o que pode o que não pode restrição de altura então é muito importante que esse plano diretor a lei também determina que ele seja que os municípios adequem o plano diretor de ocupação do solo na lei de uso do solo ao plano diretor do aeroporto porque digamos eu não posso fazer um aeroporto daqui dois anos alguém vai lá constrói um prédio do lado do aeroporto aí o aeroporto tem que fechar ou fazer a demolição do prédio então por isso é muito importante a integração do aeroporto com todos os municípios da região metropolitana aí eu destaco a importância da agência e do empenho que do João do Renato e todo mundo da agência tem feito nesse sentido em termos de prover o aeroporto integrado na região metropolitana do Vale do Aço então isso é muito importante então só reforçando então a questão de passageiros questão de carga que nem o próprio Ronaldo Barquetti comentou isso vai ser avaliada a demanda dentro do plano diretor eu a princípio posso indicar que é possível sim ter uma demanda por cargas nós temos uma vantagem muito boa no aeroporto que nós temos uma linha ferra bem próxima do aeroporto ou seja porque um transporte de cargas geralmente é multimodal eu tenho hoje um terminal de cargas dentro do aeroporto do Zona da Mata em Juiz de Fora só que eu tenho um gargalo que é rodovia então eu tenho um terminal de cargas que eu tenho uma pista que suporta até um tonal mas eu tenho um gargalo que tem uma rodovia que é a MG353 que ela não suporta um tráfego de caminhões a vantagem do aeroporto de patinha é que ele tem uma rodovia boa eu só precisaria no futuro fazer uma alça de acesso ali no aeroporto que eu acho que isso eu já comentei com o João que seria uma coisa muito importante no futuro também fazer uma alça que passe ou por cima ou por baixo da linha ferra para evitar para ter um fluxo melhor porque às vezes a pessoa está chegando atrasada no aeroporto tem um comboio ali da Vale que demora 20 minutos você acaba perdendo o voo então isso realmente é uma demanda que é importante até a deputada se quiser anotar na lista do que o aeroporto precisa então essa é uma demanda fora da área do aeroporto mas que é importante também para viabilizar e a questão de hangares também já é uma demanda antiga não só de políticos empresários então assim dentro do plano de atua vai ser definida uma área para os futuros hangares do aeroporto então finalmente em Patinha vai ter uma área para hangares então eu acho que esse projeto agora esse plano diretor é muito importante com o projeto básico nós vamos ter agora também condições de desenvolver o aeroporto e eu estou muito otimista deputada com o andar das coisas daqui em diante ótimo Hélio eu gostaria só de deixar você informado e também a todos os participantes que a alça de acesso ela já tem uma previsão pela companhia Vale do Rio Doce para construir essa alça de acesso até o aeroporto realmente é um gargalo para nós também por causa dessa linha férrea que passa e nós temos que atravessar ela existe uma guarita e que às vezes tem pessoas que até perdem um voo por causa desse acesso então tem o compromisso já de fazer e a previsão já seria já 2022 ou 2023 se não me engano se tiver alguém aí para informar essa previsão da construção da alça nós já temos já quem ficará responsável para construir essa alça acho que nós temos é que também propor novas audiências para trazer a discussão esse assunto aqui na casa né agora quanto ao plano diretor do aeroporto eu gostaria de perguntar aqui qual que seria o prazo para realizar esse plano diretor do aeroporto talvez o João que poderia me responder a essa pergunta e eu vou deixar aqui uma outra pergunta para o Eduardo em Bernard sobre se existe o projeto para transformar o aeroporto do Vale do Aço em aeroporto indústria com regime tributário diferenciado nos mesmos moldes do aeroporto de Confins Eduardo eu não tinha desligado o microfone aqui bom deputado essa questão do regime tributário na verdade do aeroporto indústria é um conjunto de fatores ela não é bem uma autorização das critérias nacionais de aviação civil ela passa pela receita pelo próprio estado passa por diversas etapas então é uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo e para isso tem que ter esse conjunto de interesses e as características necessárias mas eu diria que é uma possibilidade futura com certeza os primeiros passos o Hélio bem colocou estão sendo dados com o plano diretor vamos precisar claramente fazer esse ajuste do terminal do pátio para que o aeroporto não tenha restrições porque mesmo com as obras atuais ele vai continuar tendo algumas restrições pela proximidade da infraestrutura atual e uma grande vantagem que vocês têm é essa acessibilidade do aeroporto como bem colocado é resolvido o problema da rodovia você já tem próximo uma ferrovia então isso permite uma aplicação multimodal do aeroporto então é isso é uma coisa a ser construída é isso que eu queria deixar bem claro ele não é uma coisa eu peço hoje vir ao aeroporto indústria amanhã ele é uma coisa construída em diversas etapas as primeiras estão sendo colocadas e há possibilidade sim no futuro mas depende do cumprimento dessas etapas e depois do interesse das indústrias do próprio da própria questão do estado colocar isso como uma prioridade também a ótima Eduardo obrigado e eu quero passar aqui a palavra para o João Luiz ele está pedindo para que possa fazer aqui uma consideração Oi deputado boa tarde a senhora fez questionamento sobre o prazo de elaboração do plano diretor eu tenho satisfação de informar que na semana passada a gente teve autorização do jurídico da advocacia geral do estado para que a gente possa firmar o contrato com a infra-air para iniciar os trabalhos a previsão é sempre de três meses para que o plano diretor fique pronto após a assinatura desse contrato hoje na verdade até liguei para o doelio mais cedo porque a gente está enfrentando pequenos embrólios burocráticos do ponto de vista de irregularidades de certidões da infra-air enfim tem uma pequena situação que estamos superando mas eu acredito que vai ser a última o último desastre que vai ser esperado e que aí talvez aí no máximo dez dias vai depender da agilidade que conseguimos resolver essa situação mas até vamos dizer no mês de julho a gente já teria esse contrato assinado com certeza eu queria descer duas considerações ainda nessa linha que a senhora comentou do aeroporto indústria eu queria fazer um paralelo aqui eu infelizmente não trouxe a apresentação mas até reiterar todos os presentes a importância do plano diretor de desenvolvimento integrado do Vale do Aço o nosso PDDE dentre os volumes que compõem o PDDI existe um anexo que se chama Marco do Zoneamento o Marco do Zoneamento metropolitano ele é o zoneamento das áreas de interesse da região metropolitana como um todo e aí próximo na redondez do aeroporto nós concebemos um anel de desenvolvimento vamos chamar assim que estaria articulando a MG 232 que liga o centro de Santana do Paraíso e Patinha estaremos ligando a BR 381 e estaremos ligando também a BR 458 que é o nosso acesso a BR 116 lá próximo de Caratinha então foi concebido um anel articulando essas três rodovias que são radiais elas são radiais do ponto de vista regional que a gente teria um anel fechando conectando as três e um anel justamente dedicado vocacionado ao desenvolvimento econômico ali naquela região e aí com a proximidade do aeroporto a gente estaria na medida do que os parcelamentos do solo e o uso e a ocupação do solo viessem a ser desenvolvidos dentro da diretriz do Marco do Zoneamento do PDDI a gente teria ali uma concentração de indústrias naturalmente no entorno do aeroporto e isso aos poucos iria viabilizando o conceito do aeroporto do aeroporto do aeroporto indústria eu particularmente fico muito feliz desse projeto essa iniciativa foi desenvolvida pela equipe interna aqui da agência num modelo quase intuitivo quando a gente analisava o território os equipamentos e tudo mais e com o tempo eu percebi na verdade que nós estávamos quase que intuitivamente inconscientemente trazendo para o Varo do Aço para a região do coletor do Varo do Aço o conceito de Aerotrópolis que é o conceito que orienta o ordenamento territorial em torno do aeroporto de confins em Belo Horizonte então a gente tem esse conceito dentro do PDDI já com o saneamento definido com destinação de áreas para abertura de vias expressas com vocacionadas ao atendimento de grande qualidade de logística para indústrias que se implantam até na região e otimizando o uso do aeroporto e se Deus quiser que a viabilidade econômica permite um aeroporto com o terminal de cargas articulado com a ferrovia então a gente teria um entreposto logístico ímpar no Brasil eu costumo inclusive brincar que a gente estaria articulando as três rodovias pelo anel por esse anel que eu comentei com o aeroporto como a ferrovia e a menos de 500 metros do Rio Doce e eu costumo brincar que se o Rio Doce fosse navegável a gente inclusive poderia ter logística logística fluvial e infelizmente o Rio Doce não é possível mas seria um terminal entreposto logístico extremamente diferenciado competitivo que no Brasil provavelmente temos pouquíssimos viu deputado e o último tópico que eu queria registrar aproveitar na oportunidade é que o doutor Hélio comentou também dessa importância mais uma vez do plano diretor do aeroporto comunicar com o plano diretor do PDDI nesse sentido também aproveitar a presença do vice-prefeira e a da deputada também o tema que agora nos preocupa bastante a deputada é justamente já que o aeroporto vai ser um destino de investimento uma prioridade da agência do governo do estado e também das forças políticas em especial da senhora é muito necessário preservar a questão da verticalização das cidades muito longo ao aeroporto agência nós somos uma autoridade para parcelamento do solo então eu não posso inibir um empreendedor que queira fazer um loteamento próximo ao aeroporto apenas as prefeituras tem a prerrogativa de definir quantos andares e qual o nível máximo das edificações nesse torno estamos hoje trabalhando juntamente com a prefeitura de Santana do Paraíso para buscar uma repelamentação dessa situação porque para que se evite que empreendimentos elevados demais possam reduzir o nível de segurança na pista na área de segurança do aeroporto então isso é um ponto muito importante mas que não afeta apenas Santana do Paraíso eu só peço também a ajuda da senhora futuramente para que eles possam trazer discussão também caratinga e patinga porque todos os municípios são afetados pelo espaço aéreo reservado ao aeroporto e por isso tem limitações com relação à verticalização das edificações também muito obrigado Obrigado João Obrigado aos convidados se há mais alguma pergunta a fazer nesta fase tem alguém que queira fazer alguma consideração alguma observação deputado Bartô só para deixar claro tanto que é importante o que analisa o plano diretor visto que a gente está se delongando um pouco mais nele a questão do prazo o qual o João diretor regional comentou está no finalzinho da preparação a preparação é estimada em dois meses a contratação é estimada em três meses de duração e execução é considerada em três meses de duração também então a gente espera que breve seja resolvido e com relação ao que que ele vai estar apontando gostei muito da participação do Hélio explicando mas para ser mais direto ainda está levantando necessidade de criação de novas pistas necessidade de área de taxinamento e manobras para aeronaves adequação para atendimento de normas de segurança ampliação do terminal de passageiros viabilidade de implementação de hangares e terminal de cargas dentre outras estruturas e infraestruturas que irão modernizar e readequar o aeroporto na relevância econômica do Vale do Aço e um conhecimento que eu não estava a par e que foi trago aqui agora nessa audiência fico muito satisfeito de ouvir é justamente essa questão de que o plano diretor não precisa estar pronto para poder já servir como fundamento para atrair mais novos investimentos então fico bem satisfeito de estar podendo contribuir com isso também e agradeço aqui os agradecimentos do pessoal quero agradecer o deputado Bartô pelas considerações e gostaria que tem uma participação do Flávio Henrique de Ipatinga a Fundação São Francisco Xavier está acompanhando a audiência através da gerência de relações institucionais Flávio Henrique reafirmamos que a retomada das operações do aeroporto é de extrema relevância para consolidar Ipatinga e o Vale do Aço como um polo de saúde do Estado não apenas a assistência médica mas também para o desenvolvimento do ensino e pesquisa parabéns a deputada pela iniciativa obrigado Flávio Henrique sabemos aí da importância que é o trabalho da fundação e que cada vez mais tem crescido e vocês têm feito um brilhante trabalho aí no acompanhamento no no atendimento aí aos pacientes principalmente aí da Covid do Vale do Aço o atendimento aí do hospital é um atendimento de excelência eu quero também parabenizar a todos aero aeroviários hoje dia 22 de junho é comemorado o dia do aeroviário parabéns a todos aí que trabalham nesta missão de poder melhorar aí o transporte a vida das pessoas da do nosso mundo né tem mais alguém que gostaria de fazer alguma consideração dentro das participações senhor José Anício vice-prefeito de Santana do Paraíso é deputada só complementando a informação do João Luiz né que a agência não tem a interferência da verticalização é Santana do Paraíso está comprando o diretor em andamento é foi um serviço iniciado na gestão passada e paralisada nós retomamos a o andamento do plano e vamos ter atenção oficial a esse quesito aí para poder resguardar qualquer impedimento que possa prejudicar o aeroporto ótimo Zé Anício isso é muito importante né o desenvolvimento ele é importante as pessoas que estão empreendendo investindo no município mas realmente ali naquela região o potencial da região precisa ser resguardado precisa de ser trabalhado com esses empreendimentos que hoje estão surgindo ao entorno do aeroporto eu gostaria aqui de agradecer a todos os convidados aqui que participaram dizer a vocês né dessa representatividade cada um no seu órgão de ter vindo participar desta comissão na Assembleia Legislativa de Minas e de podermos esclarecer para a população do Vale do Aço no sentido de poder apresentar essas diversas ações que hoje estão sendo feitas para o desenvolvimento e a implantação das obras do nosso aeroporto e dizer também que eu estou muito feliz de poder ver esses resultados que estão ocorrendo a cada um de vocês que estão empenhados para a realização do trabalho da volta dos voos dessa operação aí que está prevista no mês de setembro do término das obras também e dizer que a nossa grande esperança a nossa grande esperança para o Vale do Aço principalmente aqui ao Ronaldo Alexandre Barquete que está aqui que é diretor do INDI hoje Ronaldo nós precisamos de atrair mais empresas para aquela região fomentar essas empresas que nós temos lá no Vale do Aço e nós teremos condição se nós tivermos a logística afinada tanto com as BRs que estão lá presentes quanto para o aeroporto então nós precisamos de trabalhar isso eu vejo que o momento ele é agora é o momento que é importante uma vez que já houve essa esse repasse da USE Minas não passando para o Estado ela já cumpriu a missão dela que ela fez muito bem ao longo desses anos agora o Estado num novo momento de gestão hoje com transparência essa aproximação e essa parceria com a Infraero que eu vejo que é uma porta aberta grande para nosso para novos investimentos do aeroporto então eu vejo que nós temos aí tudo nas mãos só depende de nós podermos realizar numa parceria com os municípios com o Estado governo federal essas ações que são tão importantes e tão necessárias para o nosso Vale do Aço então para quem não conhece o Vale do Aço vale a pena conhecer vale a pena conhecer porque nós temos lá um potencial enorme agora precisamos dessas forças né do Estado as forças nacionais que olhem para o Vale do Aço então eu quero aqui pedir também ao Eduardo ao Hélio que nos ajude nos ajude o Fábio para nós podermos desempenhar esse trabalho lá na região sozinhos nós não vamos conseguir mas com vocês representando os órgãos que são importantes nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos sei que há muita coisa aqui que foi discutida mas nós temos que partir de um princípio iniciar mesmo e partir do princípio então eu vejo que os projetos com muita alegria com muita positividade que os projetos e nós estamos na direção certa que é primeiro realizar os projetos os investimentos que estão sendo feitos e eu quero aqui parabenizar todos a todos vocês que estão empenhados para alcançarmos o objetivo do aeroporto do Vale do Aço como foi dito aqui pelo João Luiz né e também pelo Hélio nós temos as melhores condições né nós temos um rio que passa perto mas nós nem vamos precisar do rio nós temos uma ferrovia importante nós temos BRs né temos distritos industriais já próximo lá na região isso crescendo o aeroporto vai crescer os distritos industriais também né vão abrir novas empresas tá então eu quero agradecer imensamente a participação de vocês por estar até esse momento né e colocar essa comissão à disposição dos senhores para que nós possamos aí buscar melhorias para o nosso Vale do Aço cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público participante determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí a